E agora futebol, um reencontro de craques vai marcar a tarde e a noite de sábado. São Paulo e Milan voltam a se enfrentar 30 anos depois de decidirem o título do Mundial de Clubes. O repórter Álvaro Loureiro está acompanhando o coquetel de apresentação dessa partida. Né, Álvaro? Boa noite pra você. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marcelo. E a todos que acompanham o SBT Brasil. O São Paulino vai reviver um dos momentos mais felizes da história do clube. Neste sábado, teremos um duelo especial entre brasileiros e italianos para celebrar os 30 anos do bicampeonato mundial do São Paulo, conquistado em 1993, em cima do Milan, com aquele timaço comandado por Tele Santana. Doze anos mais tarde, o São Paulo se tornaria o único clube brasileiro tricampeão mundial. Vai ser uma chance muito legal para o torcedor ver novamente em campo grandes ídolos do passado, atletas que marcaram época no São Paulo e no Milan. Tudo isso com uma transmissão super especial do SBT. Você, claro, é o nosso convidado de honra. De São Paulo, Álvaro Loureiro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.